Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Ana, sou do canal Família Gonzaga em Portugal e compartilho aqui com vocês os nossos momentos, passeios, experiências de tudo um pouco. O vídeo de hoje está um pouquinho triste, é despedida, mas vamos lá, vou compartilhar com vocês tudo. Vem comigo! Hoje é o último dia do Fernandinho aqui, e ele veio se despedir dos meninos, estão brincando. Hoje é o seu último dia, Fernandinho? Você vai embora? Olha lá, o Fernandinho não está muito feliz que ele vai embora não, porque foi muito legal essas férias, né, Fernandinho? Brincando de bike, de parque, de brinquedo, fazendo hot dog, né? Foi top, né? Você está triste que o teu amigo vai embora? E você, Laurinha? Mas logo, logo ele volta, né? Bom, eu quase chorei na hora que eu vi isso aqui. Ah, mas você vai voltar bem rapidinho. O Fernandinho vai embora hoje, o pai dele está arrumando as coisas, e eles vão voltar para o Brasil. Aqui na cozinha, o papai está aqui, dando talento na patinha dele. Está bonita esse negócio, hein, papai? A gente ficou... Eu fiquei com medo dessas bolinhas brancas aqui, ó. Aí eu liguei para um amigo meu espanhol, e perguntei para ele, né? Porque eu lembro de ver na casa dele sempre uma pata. E segundo ele, isso aqui, essa pata está tudo normal. E isso aqui é o que há de melhor no Ramon. Papai, não dá para duvidar, né? Eu não posso duvidar, até mesmo porque eu não sei. Então eu prefiro acreditar, gente. Isso foi o espanhol que falou, né? Eu prefiro acreditar. E o café, você já tomou? Já, já tomei, mas agora eu vou fazer uma porçãozinha de presunto, né? O que é que vai ser o almoço hoje, papai? Almoço? Nem sabíamos, né? Olha lá, está bem cedinho. Nós acordamos cedo por causa do Fernandinho. Eu estou impressionando que vai ser um churros. Os meninos estavam muito ansiosos, com medo de perder a ida dele embora. Churrasco brasileiro, presunto espanhol e churrasco brasileiro. É, mas a gente não vai comer presunto de almoço, né? Estou fora. Não, café da manhã. Estou fora, ó. Está bonito isso aí. Não sei se é assim que deve ser, mas ele está muito bonito e muito gostoso. E aqui é a bacia de gordura. Aqui é a parinha. Aqui é alguma coisinha, né, Rabai? A parinha também, mas isso aqui dá para comer. O osso aqui, ó. É isso que eu estava arrumando hoje agora aqui, para deixar ele retinho. E essa já chegou no carimbo aqui, né? A pulseira do Ramon está aí ainda. Mas agora eu vou deixar ele dentro. Eu fiz um café. Olha aqui, pessoal, como é que faz café no Brasil, ó. Você põe o pó aqui de café, ferve a água, depois coa ele dentro da garraça, ó. Aqui está meu cafezinho. Olha o tanto de gordura aí, gente. O Thiago está separando. Eu vou guardar aqui, ó, para fazer comida na geladeira. Olha o pratinho aí de hoje que ele tirou. Aí você põe aí que eu tampo e vou conservar na geladeira. Assim a gente, quando precisar fazer feijão, né? A gente pega feijão na banha, arroz feito isso aí também. Deve ficar muito bom, hein? Olha lá o tanto de gordurinha, ó, gente. Tem que tirar esse amarelinho depois. É, esse é um couro duro, né? É. Os meninos estão aqui lanchando, despedindo do Fernandinho. Né, Fernandinho? Você vai lembrar da gente lá no Brasil? Quando você comer aquela linguiça gostosa e salsicha e hot dog, você lembra da gente, tá? Fernandinho fez hot dog lá na casa dele, da tia dele. Muito bom, né, Tutu? Tá gostoso, João? Olha pra mãe. Você gosta? É? Top, né? Eu gosto. Eles gostam, hein? É a mãozinha. Não, vamos ver com o seu, com o seu bravado, assim, dele. Não, não pode. Vão brincando ali com o Fernandinho. Ah, não. Cadê o Fernandinho? Aqui. Tá quase na hora dele despedida, né, papai? O que que ele vai gostar, João? Tuas motos você trouxe pra mostrar o Fernandinho? Sim. Cês tão aproveitando, né, galera? Olha, só. Caramba. Tá rolando aí, papai? Cê tá aguardando o que sobrou do presunto? Sim. Ficando um filmezinho aqui, papai. Dá uma ajeitada, né? Hoje a gente termina com isso aí, né? Quem sabe? Vamos lá mais, né? Que legal, hein? Esse aqui é o avião que você vai embora? É? Deixa eu ver esse avião, Fernandinho. É esse avião aí que você vai nele? Sim. Eu coloquei no ovo. Ju, Ju, Ju. Ju. E esse tantão de moto? Tem até um trator? Jubi. Quebrou? Deixa eu te falar uma coisa. Esse trator aqui, você trouxe o Brasil, não foi? E essas motinhas também, né? O avião. O pai do Fernandinho chamou pra ele ir embora. Vamos despedir dele? Abre aí, Fernandinho. Avisa o seu pai que você tá despedindo. Cuidado, Tucau. Cuidado. Fala com ele. Eles vão lá dar um abraço pra você. Eu vou dar de roupa pra depois você se despedir. Ah, tá. Depois você vai subir pra despedir. Ou os meninos. Eu vou dar de roupa, eu posso brincar mais um pouco? Não, que nós vamos embora. Você vai dar de roupa e a gente vai se despedir. Vixi. Já tá quase na hora do Fernandinho ir. Venha só mudar de roupa. Você conseguiu dar pro seu pai a sua lembrança dos amigos? Ah, muito obrigado pela lembrança. Dá um abraço. Dá um abraço. Vem, Laurinha. Dá tchau, Fernandinho, ó. Nossa, olha que abração. Caramba. Deixa eu ver. Laurinha, dá um abraço aqui. Os dois, eles estão se despedindo. Ela não... Ela tá... Ela tá assim... Vem, Laurinha. Ela tá fugindo da situação. Dá um abraço. Dá um abraço pro Fernandinho. Dá um tchau pro Fernandinho. Fala assim. Laurinha. Fala assim, no Natal a gente tá aí de volta. Eita! Sabia que o Papai Noel vem? Sabia... Sabia que o Papai Noel vem? Aqui? Ele vem. Eu já combinei com ele. Deixa eu ver. Ai, eu vou levar mais. Vamos ver o Felipe. Dá uma olhada no Felipe pra ver se dá certo. É. Os esquemas vermelhos todos estão lavados pra serem usados pelo Pai Natal. Ah, é? Aqui é Pai Natal. Vamos despedir do Fernandinho. Olha lá, gente. Olha lá, ó. Ó o carro deles indo embora. Ó, dá tchau, né? Dá tchau pro teu amigo? Foi embora pro Brasil. Tá vendo? E aí, ele vai voltar, hein? Pra passar o Natal com vocês. Ele falou que é em 1 de Natal. Que legal, hein? É no ano de 1 de Natal. Muito legal. Foi embora. Eu acho que ele vai cantar amanhã. É? Ô, meu Deus. Mas ele volta. Ele vai voltar pra passar o Natal. Ih? Não precisa ficar triste. Não precisa chorar, João. Tá? Ele volta. Vai, pega ele. Não precisa ficar triste, João. Pra mim, você já joga bola comigo também. Vai aprender a jogar pra mim. Aí não vai jogar bola com você. Tá bom? Convidando? Vai ficar com o trapalhão descendo. Vai voltar, o teu amiguinho. Ah, vai ficar com o trapalhão descendo. Vai ficar com o trapalhão descendo ali. De bike? É, você vai ter que melhorar. Nossa, você tem que treinar pra andar com o Fernandinho. Pra vocês não baterem mais a bicicleta juntos. Ele vai voltar no inverno. A gente vai poder ir lá na Serra da Estrela fazer boneco de neve. Que legal! Tá rolando ali, gente, um consolo ali. Porque o João viu o carro do Fernandinho indo embora. Começou a chorar. Vai ser muito legal, né? Fazer boneco de neve. Aí a gente vai lá também andar de esqui. O Thiago tá consolando. Olha lá, o papai tá conversando com o João. Tutu, você viu minha horta? Olha, gente. Essa aqui é minha nova horta, ó. Se vocês precisam conhecer minha casa. Essa espécie de couve, eu tinha eles no vaso. E aqui... Isso aqui ainda é a caixa do Ramon, do vídeo, né? E aqui eu coloquei... Como aqui eu tenho quintal, eu coloquei minhas plantas... As que eu tive, né? Coragem. Eu coloquei direto na terra aqui. Mas tem outras que eu não quis mesmo. Olha aqui como tá lindo esse fisales dentro desse vazão preto aqui. Que era do meu tio que foi embora pro Algarve. Largou. E eu plantei manjericão e fisales. Olha o tamanho da folha do fisales. A mamãe também... Só um minutinho, meu amor. Olha aqui, ó. A mamãe colocou tanto de pé de fisales aqui nessa casa, ó. Ali é fisales, ali... Nossa, tem um ali que parece que tá morrendo. Tem que jogar água nele. Tá vendo ali? Ah, eu acho que o gato deve ter dado uma quebrada nele. Eu vou olhar ali. Mas olha aqui. Isso aqui é lindo. O que que é, meu amor? Olha como eu tenho flores aqui. Isso aqui eu tô cuidando desse jardim desde abril. Então eu vim aqui, cuidava, vim e cuidava. E aí, olha só. Essas flores foi, assim, uma... Uma surpresa pra mim. O que que é, meu amor, que você queria falar? Olha, pelo menos o Fernandinho não vai ficar com o meu sadar. Porque os vídeos ele também consegue ver. É verdade. O Fernandinho vai assistir vídeo junto com a gente, né? Olha aqui, ó. Vem ver, meu amor. Olha o manjericão que eu comprei no Lidl. Manjericão roxo. Tô arrumando ele aqui. E ainda tem muita coisa ali. O portãozinho tá fechado por causa do cachorro. Pra ele não passar aqui. E... Olha só. Eu tenho ali um pé de sálvia roxa. Aqui também eu tenho o... Era isso que eu queria mostrar pra vocês. O manjericão verde. Olha só. Eu consegui o roxo esse fim de semana. Olha o tamanho do meu pé de... Alecrim, gente. Esse alecrim aqui, ele foi plantado, assim, um galinho pequenininho que eu peguei na frente de uma igreja e plantei. Aqui tá o pé de feijão da Laurinha. Isso aqui é muda que eu tô fazendo. Alecrim branco, que eu não sei porque que ele não passa desse tamanho. Não tá morto, não. Mas ele também não sai disso. Já troquei a terra. Já fiz várias coisas diferentes. Aqui é a minha sálvia. Essa plantinha não sei o que é. Aqui é uma plantinha que eu peguei uma mudinha da minha vizinha. Aqui é uma pimenteira. Essa pimenteira, meu Deus do céu. Como eu já comi pimenta dela. Isso aqui também veio da escolinha do João. Um pequenininho. E isso aqui também. Chama Jade. É uma suculenta bem fácil de cuidar. Aqui já é a entrada da minha casa. E eu vou mostrar pra vocês só no tour. Desci um pouco com eles aqui, pra brincar. Tava lá em cima, mas o João tá aqui com essa cara. A Ana e a Laura também. Tá chato, hein, Fernandinho, João? Tá muito chato. Tá muito chato. É. Logo, logo, Fernandinho volta. Eles tão... Vai voltar no Natal, vai faltar muito tempo. Mas passa rápido. Né, João? Vai passar rápido. É só pensar assim que passa rapidinho. Eles tão tristes que o amiguinho deles foi embora. Oi? Olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Amanhã o quê? Que ele vai chegar... Amanhã que ele tá indo pro Brasil. Agora... Agora ele vai estudar também. Vai fazer natação, judô, tudo. Né, Ju? Sim, aqui. E você tá brincando de bolha, né? É isso mesmo. Olha aqui aqui. Olha lá. Mas é isso, gente. Eles tão tristinhos. Mas é isso mesmo. Ficaram muito tempo brincando juntos. Aproveitaram as férias juntos. E eles se tornaram amiguinhos. Né, mamãe? Eu já pensei que isso aqui na hora... Parece uma história. Parece uma história? Mas é uma história. É uma história de férias. Não é? Nossa, que sim. A Laurinha vai mostrar um peixinho pra gente agora. Tem um peixinho aqui. Cadê o peixinho, mãe? Eita, ali o peixe, ó. Ali, pessoal, o peixe. Tem dois ali? São quatro. Os outros dois estão escondidos, hein? Tem quatro aqui. Ah, estão os quatro ali? Ah, sim. É difícil ver, mas estão os quatro ali mesmo. A água bombeia daqui. Quando a água tá ligada, a água fica assim. É, mamãe? Sim. Mas o peixinho é lindo, né? É, tem dois dourados aí. Aqui é uma cascata que tem no quintal. E eles estão aí agora apaixonados. Vocês já colocaram comidinha pro peixe hoje? Eu já. Eu já. Eu já tô pro almoço. Ah, é verdade. Bom, pessoal, então foi isso. Os meninos se despediram aí do amiguinho de férias. Estão super tristes aí. Estão vazios, né? Mas é assim, é vida que segue, é escola que retorna, são as atividades, é tudo isso e faz parte da vida. Eu convido você, se for novo por aqui, a se inscrever no meu canal, adicionar o nosso Instagram e continuar com a gente aí para os próximos vídeos. Tchau! Tchau, gente! Estamos com saudade! Beijo! Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto